Oi, pessoal, tudo bem? Estava morrendo de saudade de fazer os nossos vídeos mais alegres por aqui. Vocês sabem que hoje eu vou assumir o meu lado de jornalista. Todo mundo sabe que eu sou jornalista de formação? Vocês sabem que uma das coisas que eu mais faço como pré-candidata à presidência é conceder entrevistas. Algumas eu consigo responder bastante, outras mais ou menos, vocês estão sabendo. Mas hoje eu quero fazer um jogo com vocês. Vou fazer algumas perguntas para vocês, fazendo o jogo do espelho para que vocês percebam as perguntas que só eu respondo nessa eleição. Pré-candidato X, o senhor se depila? O senhor sofreu muito preconceito ao longo da sua carreira por ser homem? Quando o senhor assumiu aquele relacionamento com a fulana de tal, o senhor foi bastante apoiado ou foi julgado? O senhor já foi obeso. Como foi esse período na sua vida? Homens públicos, fortes, assustam as mulheres. Como a sua esposa reage a isso? O senhor muda de cabelo a toda hora. Faz isso porque é vaidoso? Fez algum implante? Em algum momento, ser bonito lhe ajudou na carreira política? Lindos! Por ser homem, o senhor considera, candidato, que existem terrenos que o senhor não possa ou não saiba atuar? Sua atuação política fez com que os planos de casamento ou paternidade ficassem em segundo lugar? Ou, ao contrário disso, o senhor acha que a família tradicional é uma exigência para que o senhor possa ser um bom candidato à presidência da república? O parto dos seus filhos foi motivo de críticas na internet. Como o senhor lida com isso? O que o senhor faz para manter o peso? O senhor é um homem bonito, poderoso, sofre muito assédio sexual? Como o senhor concilia as suas atribuições em casa, levar e buscar filho na escola, trabalho, agenda, uniforme limpo, com a sua trajetória política? Dá para conciliar? A sua esposa é uma boa mãe? Por que o seu filho nunca está com o senhor nas atividades públicas? Essas perguntas eu faço para que vocês reflitam junto comigo sobre a existência de machismo institucional e sobre como nós precisamos superar muitas questões para termos um mundo em que mulheres e homens sejam tratados em condições de igualdade. Se tu gostaste desse vídeo, compartilha!